Prepare-se, pois a partir de agora, o bicho vai chegar. Para os demais amigos, liberdade, paz, para os demais amigos, liberdade, paz, amor, ai te abalou, 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 ai te ab Gato que fiz foi maldade Queira me desculpar ou perdoar Gato que te diga é verdade Eu não quis te magoar Feito sai, faz toda linda na turma E eu na esquina só de olhar em você Não sei se está certo o que faz Eu faço é de tudo para alegrar você Mas quando soube que tinha se mudado Eu soube que fiquei revoltado Gato queira Não sei, sei, sei Eu não sei se sou merecedor De conquistar seu amor Eu não sei se foi amizade que fez Porque são poucos amigos que temos no mundo Fui com fé, paz, amor e união Foi para dentro do seu coração Opa, eu era com você que fui feliz Por isso eu faço o que me diz Diz pra mim como tu se sente Foi meu amor Minha vida, minha paixão Minha coisa linda do fundo do coração Sei, todas essas frases foi feita pra você Olha, me desculpe, gato, escute Que eu vou dizer É, se eu fiz isso foi só preocupação Foi preocupado com a gata linda do meu coração É, então banqueira Eu quero saber Só saber como tu está Para minha preocupação Esquecer Como tu se sente? Vem, vem, gata Vem fazer amor Diz pra mim Como tu se sente? Vem, vem, gata Vem me fazer feliz Diz pra mim Como tu se sente? Ó meu amor Minha linda, minha paixão Diz pra mim Como tu se sente? Ó meu amor Minha linda, minha paixão Diz pra mim Tem que respeitar Marlena Tchau